Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu absolutismo o leva a testar seu ambiente. Uma seleção natural ocorrerá. Você controlará seus impulsos. Você experimenta uma sensação real de desfrutar os prazeres da vida. Não hesite, você precisa disso. Você poderá contar com seu senso de harmonia para resolver seus relacionamentos com os amigos. Hoje é um dia para entorces de todos os tipos. Portanto, tenha cuidado ao se movimentar. Você fez bem em se esforçar e hoje ficará feliz por isso. As circunstâncias provaram que você estava certo. Você deve dar a si mesmo tempo para relaxar adequadamente, antes que o estresse tome conta de você. Humor. A vida está mais leve hoje. Você poderá se dedicar aos prazeres da vida sem a menor preocupação. Você estará mais aberto a diferentes formas de pensar. Você está se tornando mais generoso. Seu humor hoje é simples, o que o torna atraente aos olhos das pessoas ao seu redor. Amor. A felicidade e a realização estão presentes. Você segue em frente sem medo com seus ideais. É o momento de declarar, sem constrangimento inútil, a paixão que o anima. Você sente que precisa reavaliar as coisas e se concentrar mais em seus ideais. Terá um novo começo saudável e feliz em sua vida amorosa. Você está flutuando em uma atmosfera idílica. Se concordar em jogar o jogo de seu parceiro. Não tenha medo. Você ganhará intensidade na paixão e segurança emocional. Dinheiro. Seu senso de detalhes o tornará eficaz para um trabalho importante. Expresse suas ideias diretamente. Você está se tornando mais confiante e dinâmico. Lutar será um prazer e um desafio estimulante. Hoje sua estratégia combativa lhe será útil. Sua ambição crescente lhe permitirá por fim as situações que estão se arrastando hoje. Vá direto ao ponto. Trabalho. O andamento de seu trabalho transcorrerá sem problemas. Você será capaz de se aprofundar, perseverar e aperfeiçoar. Novos programas estão se materializando no trabalho. Sua criatividade será a sua melhor jogada. Você será capaz de usar suas convicções para persuadir as pessoas com quem trabalha e sua euforia se espalhará para as pessoas ao seu redor. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.